Olá! É, gente, antes de assistir esse vídeo, convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. Olha só, gente, eu estava planejando de fazer um outro tipo de vídeo, mas, porém, chegou essa surpresa aqui para mim hoje, olha, esses pisca-pisca e chegou mais um presente também. Gente, por favor, não me critiquem, tá? Porque eu recebi crítica de que eu não falo o nome das pessoas que me dão presente, porque eu sou ingrata, não é isso, tá, gente? Gente, tem inscrito que me dá presente e me pede para eu não pronunciar o nome, então, eu respeito, tá? Eles, elas me pedem, me pedem, tá, gente? Para eu não pronunciar o nome, e esses pisca-pisca, tem uma lá em cima que foi uma amiga do nosso canal que deu. Então, talvez, 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 ela vai, deixa eu falar o nome, tá? Conversei com ela hoje, talvez ela vai autorizar eu falar o nome dela, tá, gente? Mas, tem uma outra amiga também, que eu vou conversar com ela, pra ver se ela autoriza eu falar o nome dela, tá, gente? Gente, agora, esse presente que eu ganhei hoje, que tá piscando aí atrás de mim, pisca-pisca, veio em um pacote anônimo, só escrito, de fã inscrito. Então, não tem como eu saber quem deu, tá bom? Eu espero muito que vocês entendam e não me critiquem, por favor, nos comentários, porque eu também gostaria muito, 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 de saber quem deu essa maravilha aqui pra mim, gente. Gente, eu nem esperava, eu tava na casa da minha mãe, e quando eu desci, o vizinho falou que tinha um pacote pra entregar pra mim, que o Mercado Livre entregou na casa dele. E, inclusive, tá aqui, olha, o pacote tá aqui, tá? Deixa eu só tapar, e veio escrito, é, de, inscrito, de fã inscrito, tô sem óculos agora pra ver, de fã inscrito. Então, gente, não tem como eu saber quem deu de verdade, tá, gente? Porque se eu soubesse, eu ia até pedir pra pessoa deixar eu falar o nome, sabe? É, que nem eu fiz com a nossa amiga, eu tô aguardando a resposta dela, pra ver se ela deixa eu falar o nome dela. Aí, eu vou pedir pra outra escrita também, se eu posso pronunciar o nome dela, tá bom? E, então, eu vou mostrar pra vocês, tá, a caixinha do pisca-pisca, ali, eu acho que ela não para, assim, sabe? Eu acho que ela fica piscando, porque essa não tem controle remoto, nada, ela veio nessa caixinha aqui. E é lógico que eu amei, e sou muito grata, muito obrigada a você, a você. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada, Deus abençoe pelo presente. Eu sou muito grata a todos, todos vocês, que com muito carinho, assistem meus vídeos, comentam, deixem um joinha. E a todos que colaboram com o canal, pra ficar essa maravilha aqui. Eu tinha três colaboradores, agora, eu não sei se é quatro, um anônimo, eu não sei se é a mesma pessoa que me enviou um presente antes, anterior, antes desse anônimo também. Eu não sei, então, eu não sei se é a mesma pessoa, tá parecendo que é a letra dela, então, eu não sei se é homem ou se é mulher, eu não sei, eu só sei que assistem meus vídeos, que é minha fã ou meu fã, não sei. Tá escrito, tá escrito, tá escrito, eu não sei se é mulher ou homem, me desculpa, gente, tá repetindo, mais uma vez eu peço, por favor, não me critiquem. Então, não falar o nome da pessoa, como que eu vou adivinhar quem que é, gente, não tem como, tá? Então, aqueles pisca-pisca-feio nessa caixinha, tá, gente? Desculpa o som externo, tá, pessoal? Aí, eu ganhei também uma lâmpada dessa aqui, ó, eu tava querendo muito uma lâmpada dessa, inclusive, eu até tinha comprado uma dessa e acabou quebrando, Mas aqui eu comprei, não tinha controle remoto, essa tem controle remoto, essa vem com controle remoto, e eu ganhei, ela tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, Mas eu ganhei uma outra também, que é a de uma amiga muito especial, que eu pedi pra ela deixar o pronunciar o nome dela no vídeo. Ela deu aquela fita, não dá pra ver porque tá no meio das outras pisca-pisca, ela deu a fita LED, deu esse microfone, deu lua, lâmpada, vários objetos pro canal, tá, gente? E essa cadeira que eu tô sentada também, foi ela que deu, tá, gente? Então, eu tô doida pra falar o nome dela, eu agradeci, eu agradeço, eu sou eternamente grata, mas é tão gostoso falar o nome da pessoa no vídeo, né, gente? Gente, mas por enquanto, eu vou esperar a autorização dela, tá, eu espero muito a compreensão de vocês, a lâmpada que ela deu também, é maravilhosa, funciona com wi-fi, muda de cor, igual essa aqui, Só que essa aqui, gente, eu não tô sabendo mexer nela, ela vem com controle remoto, ela veio com esse controle remoto aqui, e... Ah, eu vou pegar a lâmpada pra vocês verem, ai, do Mark, não faça muito barulho aqui, eu não vou acender, tá, gente? Porque como a tomada tá lá atrás, não tem como eu acender pra vocês verem, ela é a de colocar em parede bem clara, Pra ficar... pra ficar... pra ficar bem colorida, queria muito acender ela aqui pra vocês verem Então, ela é assim, ela é assim, ela muda de cor também, é muito linda, eu vou usar ela em parede clara Aí, é igual a lâmpada que a nossa amiga deu, ela vem com controle remoto O que a nossa amiga deu, a gente muda a cor pelo aplicativo no celular Chique, né, gente? Essa também é chique, vem com controle remoto, olha Aí, a gente muda a cor por aqui pelo controle O que a nossa amiga deu Que eu pedi pra ela, deixa eu falar o nome dela aqui A gente muda ela, a cor dela, né, as cores Pelo celular, o aplicativo que a gente baixa, sabe, no celular Aí, a gente muda as cores pra ficar um fundo colorido atrás do vídeo Eu até vou pegar a lâmpada pra vocês verem, tá bom? É a mesma coisa que essa Só que a única diferença é que ela não tem controle E que ela funciona com wi-fi E esse aqui, ela funciona com o cabinho USB Sim, USB, é bem comprido o cabo Eu vou até ver se dá pra me assender ela, tá? Mas não sei se vai dar certo Só um minutinho que eu já volto mostrando pra vocês Olha, gente Eu vou mostrar ela acesa pra vocês, tá? Mas ela tem que ficar atrás de mim Pra dar um fundo colorido, sabe? Quanto mais distante ela ficar Mas ela fica com fundo colorido Mas tem que ser em parede clara No tecido preto Ela não faz efeito Então, é assim Acho que é assim Deixa eu ver se tem efeito Assim, ó Ó, tá vendo? Tem que ficar no fundo branco Pra dar um efeito Ela é muito linda também E... Essa aqui Foi... Deixa eu pôr ela aqui Vai ficar um pouquinho colorida Essa aqui Foi o que a nossa amiga deu Como os fios dela É curto, ó Ela é uma lâmpada Eu coloco no abajur Aí, como o fio dela é curto Então, não tem como eu mostrar pra vocês Ela acesa, tá bom? Tá? É essa aqui que funciona com Wi-Fi, tá? Com Wi-Fi Então, é isso, gente É... Eu sou muito grata a todos, tá? Pelo presente Essa lâmpada, gente É maravilhosa É uma lâmpada inteligente A gente acende ela No Wi-Fi Muda de cor Como... Esse aqui, ó Como esse aqui, tá bom? Ele tem que ficar virado pra lá, assim No chão Ou em cima de alguma coisa Pra ficar ao fundo No vídeo Bem bonito Vou estar usando Amanhã, tá? Aí, eu vou colocar Essa lâmpada Tá do lado E esse aqui Eu vou colocar do outro Pra ficar bem colorido Meu vídeo No fundo Então, é isso, pessoal Espero muito que vocês gostaram Desse vídeo Não esquece de deixar seu like, tá? Que é muito importante pro canal E... Gente, eu não tô sabendo Usar o controle remoto Pra parar Pra parar De piscar Eu já tentei Mas eu não consigo, sabe? Pra fazer parar De piscar Esse daqui também Que é esse aqui Olha Eu não consigo Fazer parar De piscar Então, ela fica Piscando, assim Mudando de cor Acho que é assim Parou de piscar Aprende agora, gente Deixa eu ver Parou de piscar Deixa eu ver Ai, gente Eu aprendi agora Olha O azul Que lindo Que vai ficar atrás Ó É assim, ó Mas só que Tem que ser Numa parede Branca Olha o azul Que lindo Azul Deixa eu ver Vermelho Deixa eu ver se funciona Vermelho Laranja Vermelho Deixa eu por aqui, gente Vermelho Amarelo Eu tô aprendendo agora, gente A mexer nele E Então é isso Esse vídeo ficou bem Colorido Deixa eu ver Azul Deixa eu ver Acho que tem que Mirar em algum lugar Aqui Pra Mudar a cor Não sei onde que tem que vir Muita cor Aqui já Só sei que eu acho Que eu aprendi A mexer nela Então eu gostei muito Sabe, gente E amei, né? Não gostei Eu amei Então é isso, pessoal Eu Desejo a todos Um bom descanso É Tenham todos Uma linda Noite de sono Um belo amanhecer Um belo amanhecer Cheio de luz De conquistas De vitórias Idealizações E Muito obrigada De coração A todos 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 Vocês Obrigada As pessoas Que tem me presenteado Gratidão Que Deus abençoe Cada um De vocês Sinta aí Meu grande carinho Aonde vocês Tiver Tá bom? Então Tchau, pessoal Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Desculpa Se eu falei Muito rápido Tá? Tchau, tchau